Ô maltinha, bom dia, está tudo rígido com uma aça ou não? Ai carraméria pessoal, o que é que nós estamos aqui a fazer pessoal? Nós estamos aqui a apresentar o novo Nolan N100 5 Plus. Ora bem pessoal, este capacete é um capacete do tipo modular, não é? Um capacete, como vocês sabem, que o caminho gosta, não é? Apá, já sei que vou ser criticado, ai tal, os modulares são perigosos, bababá, pois são, eu sei que são perigosos, mas são muito afiches, pá, são muito afiches. Ora bem, este capacete, como eu já abri aqui o módulo, é espetacular, super levezinho, ok, muito, muito levezinho, tem um toque brutal, fica lindamente no meu casaco, como vocês estão a ver aqui na fotografia, este sou eu, nota-se logo, como é evidente, não é? Nota-se logo, magrinho, jeitoso, ok? Apá, o capacete é espetacular, tem um toque interior muito bom, ok? Uma das coisas que eu vos quero dizer ao malta, quando tiverem um capacete na mão, tenham-no sempre assim, ok? Sempre, a primeira coisa que vocês fazem quando põem um capacete, quando tiram um capacete, é fechar isto, porquê? Porque o risco de vocês fazerem isto e o capacete, estão a ver? Vocês fazem isto, o capacete foge-vos da mão e catrapum, já foi, ao chão, está bem? Portanto, fechem isto e peguem no capacete assim, nunca peguem no capacete assim, peguem no capacete sempre assim e a pousar, Pousem o capacete assim, fechado, está bem? Bom, este capacete além de ter, vamos fechar com calma, o pinlock já instalado, não é? A viseira, deixa-me só fechar aqui, ok? A viseira é extremamente versátil e segura, ok? Baixa-se muito bem e leva-se muito bem, tem o óculo aqui do lado, o lado esquerdo, o óculo de sol, não é? Depois recolhe nesta patilha, ou não? Exatamente, exatamente, portanto, para a frente vai e a patilha para trás ele recolhe, ok? Depois, o que é que isto tem mais? Tem a possibilidade de formos o intercomunicador, aqui, está bem? Deve ser comprada à parte, certeza, e tem aqui para levantarmos o capacete, temos que puxar esta patilha para fora e depois estas duas e o capacete levanta, está bem? Uma coisa que é importante que eu fiz agora, a geneira, nunca se deve levantar um capacete com a viseira assim. Com a viseira assim, malta, está bem? Porque podem deteriorar o capacete, está bem? Portanto, devem baixar a viseira e depois levantar. Por dentro, opá, este forro é extremamente sensível, extremamente macio, está bem? Um forro muito macio, com ajuste aqui, tanto de um lado como do outro, ok? Esta calota exterior é extremamente boa, segura. A Nolan produziu um capacete espetacular, feito em Itália, portanto, policarbonato. O capacete é muito giro, fica bem em qualquer moto, numa NC, fica bem numa Tracer, fica bem em qualquer moto. Estes dois, três, estas três componentes de neon, dão-lhe o ser irreverente, um ser agressivo, está bem? O capacete é muito giro, muito bonito, muito bonito mesmo, estou a gostar muito deste capacete. Preço de venda ao público deste capacete, 439€, ok? Apá, parece-me um preço, é um preço, lá está, não é um preço barato pessoal, é um capacete a sério, não é? A Nolan sempre nos habituou a ter grandes capacetes, senão ele é uma marca de renome, não é uma marca qualquer, não é? Topo de gama, neste momento, dos capacetes modulares da Nolan é este, não é? É o, portanto, é o N1005 Plus. Pessoal, quem quiser um capacete modular na ordem dos 400 e poucos euros, apá, recomendo vivamente este, porque é absolutamente divinal. Não tem o preço de um Shoei Neotec, porque se calhar o Shoei Neotec 1 já se consegue a esse preço, não tem o preço de um Shoei C4 ou C3, opá, mas é um capacete muito bom, preço de qualidade excelente, opá, que fará, logicamente, as delícias do seu utilizador. Este capacete não é meu, como é evidente, não sei se um dia poderá vir a ser, este não, mas um igual, opá, gosto muito, está bem malta, portanto, recomendo vivamente a quem queira comprar um capacete de 400 e poucos euros, atenção, como eu já disse nos meus vídeos, segurança e conforto, e este capacete oferece isso tudo. Ah, outra coisa que eu não falei, as entradas de ar, ok, aqui, portanto, aqui, sobe e desce, a entrada de ar, e aqui à frente, ok, a ver aqui, sobe, ok, abre, sobe e abre, não é, e aqui também. Portanto, o capacete é muito intuitivo, é um capacete modular, está bem malta, portanto, fica aqui o capacete N100 5 Plus da Nolan, recomendação do caminho, está bem, e com o selo de aprovação, ok pessoal, um grande abraço a todos, fiquem bem, cuidem-se, fiquem em casa, até à próxima e fui, tchau malta! E aí